O campeão Raulzinho, o irmão do animal que é produção do Eternalise e PFF Raulzinho, o menino que joga na mão direita, o boi desse equilíbrio, cara aí Olha o boi Prepare a seleção Bora, bora, bora SG ou... SG Aí, vem ele agora Ele vai trabalhando, vai controlando aqui na hora do filho, vem aí Vem aí Contando o protetor, passou a falta sensacional Vai com tudo agora, garoto, tá com vocês, Gabriel Tenta novamente, vai, segura Vai controlando, Vinaldo Veloso, vem Na ponta do protetor, passou a falta sensacional Vai com tudo agora, tá com você É pra fazer, eu falei, segura, garoto Vai voltar agora Vem trabalhando, vai controlando Vai pra o Luca, mora Passou a falta sensacional, vem Zé Barreto, segura, Zé Barreto Valeu, boi Valeu, boi Vem lá A terra do grande de quem botar no Campina Grande Aí, vem Aí, Ivo Tá controlando agora, passou a falta sensacional Ivo, trajando, vai com tudo agora, garoto Tá com você, é pra fazer, valeu Valeu, boi Valeu, boi Cacazinho, na pista, nesse momento, representa Cacazinho, na pista, nesse momento, representa Cacazinho, na pista, nesse momento, representa Cacazinho, na pista, vem lá Na ponta do protetor, passou a falta sensacional Cacazinho, pegou tudo agora, Cacazinho Tá com você, garoto, agora É pra fazer, valeu, segura, Cacazinho É pra fazer, valeu Cacazinho Vem, vem, em busca do título de campeão Aí, Ivo, ele sobe essa 1-3, agora Vai, trajando, passou a falta sensacional Pra fazer, valeu Segura, Raldinho Cacazinho Cacazinho É pra fazer, valeu Valeu Olha o show Raul Vai, vai, filho Venha Vem, montando o protetor, esse Tá foda do protetor, passou a falta sensacional Vai com tudo, agora, Raldinho Tá com você Agora, na pista, Raldinho Ele, que vem Pra ser grande campeão Zé Barreto Neto Vem aí Vai com tudo agora Vem Zé Barreto para ser o grande campeão. 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 Valeu! Valeu! Valeu!